Música Folha 1 de volta em ritmo de música. Hoje recebemos aqui em nosso espaço de entrevistas Ângelo Nani, grande personalidade da nossa música, trazendo jazz e blues, sempre acompanhado de suas gaitas. São suas companheiras inseparáveis. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, né, estar aqui falando sobre o meu trabalho, porque isso é muito importante para o artista, né, em geral. 25 anos de estrada. É, eu tenho bastante tempo de estrada, tenho gravado alguns discos, tenho um disco de vinil gravado com a banda Aviadores do Brasil, banda que eu toquei durante quase duas décadas. Grande escola, dando a nossa música. Foi uma escola, foi uma escola do rock e do blues, né, e depois eu montei meu trabalho solo, e aí estou desde essa época de 93 para 94 até o dia de hoje galgando um espaço musical aí no Brasil. Falando nesse espaço a nível de Brasil, você está sempre em grandes eventos, esteve em Rio das Ostras, esteve em Friburgo. Fala um pouco bem dessa magia, né, de participar de grandes festivais se apresentando. Isso é muito maneiro, isso é muito importante para o artista, principalmente para o artista de blues, né, por ser da cidade que quase não tem uma trajetória musical desse estilo, né, não tem uma história desse estilo, que tem feito, tem tido alguns festivais aqui, né, já tivemos aí, eu acho, um, dois e três, até o, não sei se foi o quarto campus blues festival. Isso, era muito legal. Depois deu uma parada, e de lá para cá eu continuei na estrada, e tido por, lancei um disco bacana chamado Blues Me Segue, que é esse disco, eu trouxe de outro para você de presente. Muito obrigado. É, eu gravei esse disco e aí tem pintado vários trabalhos para fazer, principalmente esses festivais de grande porte, de grandes vitrinhas, que é o Friburgo, Rio das Ostras e outros mais por aí. Não, é realmente uma oportunidade única. Agora, aqui na cidade, nesses 25 anos, tem uma legião de pessoas que fazem questão de te acompanhar por onde você passa, isso é muito gostoso também. Que acompanham redes sociais, compartilham e prestigiam, seja em praça pública, casa de shows. Isso é muito bacana, tem várias pessoas que curtem blues, que gostam do meu trabalho de gaita, porque também não toco só blues, eu gravo vários outros estilos musicais, né? Música romântica, música brasileira, rock, eu tenho vários trabalhos musicais, eu tenho um trabalho acústico chamado Acústico Sound, com meu amigo Herb Space, tem um outro trabalho acústico também, de blues e gaita, de violão e gaita, com o Tavo Duque, e tenho meu trabalho com banda, e tenho um trabalho meu com a banda, que é o blues e rock, que é um lance mais complexo. Então, fico muito feliz de ter vários fãs aí na cidade, a galera que curte o meu trabalho, que apoia, e na verdade, o fã do blues, quem gosta de blues, é fiel ao blues. Sim. A galera vai. Independente da estação, frio, calor, o que for, mas o inverno também tem que dar todo um charme, né, pra esse estilo. É, é um charme. Muitos encontros de motoqueiros acontecendo, privilegiando o estilo também. Também, vários eventos de motos, motoclubes aí, que tem dado a força pra gente, e levado o blues, o rock, sempre adiante. Agora, eu falei da gaita, ela é realmente parte do seu espetáculo, é parceira, são várias, você tem uma coleção. Tem, bastante gaita. É porque você tem que ter várias gaitas, em várias tonalidades, por causa da música que você vai tocar. A não ser que você se especialize num cromatismo da gaita, que você pode fazer várias, tocar uma gaita só em várias tonalidades. Eu ainda não me galguei esse caminho, trilhei esse caminho, mas é legal também. Mas é legal, eu prefiro ter bastante gaita pra mudar a tonalidade e variar. E é um charme também, né, vai trocando, é bacana, é bem bacana. Temos duas aí, qual a diferença de uma pra outra? Pra quem nos assistiu, que está nos assistindo agora, tem essa curiosidade pelo universo das gaitas. Bom, essa aqui é uma gaita diatônica, é uma gaita usada pra tocar rock, blues, reggae, MPB, algum tipo de jazz, músicas sertanejas, qualquer tipo de música, cai bem, né? Essa gaita aqui é uma gaita cromática, que ela jamais é uma gaita mais complexa, que você usa pra tocar, uma bossa nova, um jazz mais, com variações, é porque lá você bemoliza a nota, usa o sustenido, quando você aperta a chave, então é uma gaita mais complexa. Mas todas as duas tocam qualquer estilo musical, entendeu? Tem resultado mágico, né? O artista, quando tem esse bonito domínio do instrumento, como é o seu caso, acaba dando toda uma magia, né? Porque não é só o tocar, é o charme, é a bossa, é o momento, é a empolgação, a reação do público também influencia. Exatamente, às vezes a gente toca uma mesma música de uma outra maneira. Isso. A gente faz um solo, faz um solo de uma música agora, depois eu toco ela de outro lugar, a gente faz ela de outra forma, dependendo do local, não sei o que é, é a inspiração que a gente tem, ela fica mais, fica diferente. Isso é o mágico, né? Do dia a dia do músico, né? Essa coisa do surpreender. Até porque quem acompanha, gosta da surpresa, gosta da novidade, a oportunidade de ver sempre algo novo, né? É, durante aquela inspiração ali, sai uma coisa maneira, sai um solo diferente, um feeling que você tem na hora ali, aí você toca uma coisa diferente, mas fica bacana. No dia a dia, o que o Ângelo gosta de ouvir em casa? Eu ouço algumas músicas instrumentais, gosto de ouvir bastante blues também, eu sempre procuro ouvir os mestres, né? Que não estão vivos mais, do blues de Chicago, blues antigo, né? Que é o James Cotton, Little Walters, Sonny Boy Williamson, e outros que estão na ativa ainda, que é o Charlie, Marcel White, é o David Becker, alguns músicos brasileiros, que são fera nesse estilo musical, ouço jazz, ouço rock, ouço, ouço bastante com música brasileira, também escuto. Até porque muita coisa acaba migrando para o seu repertório. Exatamente, eu procuro às vezes ouvir uma música diferente, uma música brasileira, para poder me inspirar e criar uma coisa diferente, uma coisa dentro do meu estilo. Exatamente, a graça é essa, né? Não é uma cópia do que você ouve, é algo dentro do seu estilo que o seu público também já está acostumado. Exatamente, que me atrai, eu me inspiro e faço alguma música, faço uma letra, e é muito bacana. Agora, tem disco novo chegando. É, eu estou com um disco novo aí, já na agulha, já pronto para sair, eu estou escolhendo o título dele ainda, mas tem várias músicas, nesse disco aí tem uma música que eu fiz em homenagem à minha filha, que se chama Agatha Blues, está até no Facebook, quem me acompanha está lá, eu postei, tem umas outras chamadas Ele Andar Doidão, tem um outro instrumental chamado Angel Blues, tem uma regravação que eu fiz de uma música do Blues Etílicos, que é uma banda que me influenciou muito, uma geração inteira, são meus amigos, e a galera, eu gravei uma música dele, é surpresa, não vou falar aqui agora, mas é uma música bacana dele, do disco San Rosai, só essa aí que eu vou dar essa dica. Primeira dica, Olha, disco pronto, você volta. E agora para encerrar, nós nos ouviu o quê? Eu vou levar um Blues aqui, um Buggy Ugg, na gaita, para a galera que curte. Olha, obrigado e volte sempre, Angel. O prazer foi todo meu. Bom, agradecemos a sua audiência, e vamos de música. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.